opa que legal te ver por aqui bom eu vou assumir que se você está nesse vídeo você já viu a primeira parte onde eu explico um pouco do conceito sobre a impressão 3d não planar se você ainda não viu esse vídeo é só clicar no card em cima pra ver como eu já mencionei no outro vídeo pra rodar essa versão do slicer a gente precisa de um ambiente preparado então bora lá para o computador pra gente começar bom pra gente começar então a fazer a instalação para que você consiga fazer a impressão 3d não planar seguindo as orientações aqui do próprio projeto né lembrando que isso é uma versão experimental e por isso que ainda não foi liberado oficialmente então por isso que a gente está tendo que fazer todos esses passos aí e pra começar a gente vai ter que fazer uma instalação de um sistema operacional chamado linux se você ainda não conhece é um sistema operacional um pouco diferente do windows mas a gente vai ter que fazer uma instalação dele mas não se preocupa porque se você está usando windows a gente vai usar um artifício chamado máquina virtual ou seja a gente vai criar um computador dentro do seu computador e aí pra isso a gente precisa deste software aqui chamado virtual box no qual ele consegue fazer simulações de qualquer sistema operacional dentro de outro sistema operacional isso significa por exemplo que se você está usando windows 10 você pode instalar por exemplo windows xp e ele vai rodar dentro do windows 10 vamos supor tá nesse caso que a gente está querendo o linux então a gente vai ter que usar este programa aqui e obviamente a gente também vai ter que usar uma instalação do linux e um ponto positivo aqui é que todo linux aí a maioria dos linux pelo menos que eu conheço são gratuitos então você pode baixar eles aí de forma gratuita no seu computador para fazer essa instalação e lembrando que todos os links eu vou deixar aí na descrição deste vídeo então você vai baixar esta versão aqui a gente vai usar esta versão do linux chamada ubuntu 18.04.3 lts você deixa baixando aí porque ela é um pouquinho grande então já vai baixando enquanto você faz a instalação aqui do virtual box pra você baixar o virtual box você vai vir aqui ó em windows host e aí você vai clicar e aí ele vai abrir uma janelinha pedindo pra você escolher o local onde você quer salvar aqui o seu virtual box depois que você baixar então tanto o linux quanto virtual box chegou a hora de instalar o virtual box e eu não vou conseguir mostrar o processo passo a passo aqui porque na minha máquina que ele já está instalado mas a instalação não tem muito segredo é só você clicando no next né next 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 lá no final finish não precisa alterar absolutamente nada instala ele com todas as opções aqui padrão e vai dar certo depois que você instalar o virtual box ele vai ter essa cara aqui e aí chegou a hora então da gente instalar o linux pra fazer isso você vai ter que vir aqui em novo e aí você vai dar um nome aqui vamos por né linux qualquer nome que você queira aqui que vai ser o nome que você vai identificar aqui nessa lista aqui do lado o tipo obviamente tem que ser linux né mas repare que você pode colocar outros sistemas operacionais aqui mas no nosso caso a gente que a gente quer o linux e aí a gente quer essa versão aqui ó linux 2.6 3 4 64 bits se você tiver usando outra versão do linux você pode escolher aqui também qualquer outra versão que você queira no nosso caso se você baixou a versão que eu especifiquei nesse vídeo então você escolhe esta propriedade aqui clique em próximo aqui você vai escolher o tamanho da memória que a sua máquina virtual vai utilizar ele até deixa aqui um espaço em laranja em vermelho significando que você até pode usar o tamanho total mas do vermelho para lá já compromete muito o desempenho da sua máquina física essa máquina esse computador que está aí na sua casa no laranja mais ou menos então o ideal é deixar no limite do verde aqui porém você não precisa de tudo isso para fazer a a instalação aí da impressão 3d não planar nos meus testes aqui eu coloquei cerca de 4 giga e foi suficiente para rodar em todas as os gcodes e os stl que eu precisava então coloca em torno de 4 gigabyte aí que fica legal próximo a gente vai criar agora um hd virtual que é onde a gente vai instalar o linux para fazer isso você vai selecionar essa opção aqui criar um novo disco rígido virtual agora clique em criar aqui você não precisa mudar pode dar um próximo e aí você vai colocar que ele vai ser criado dinamicamente o que que isso significa que a gente vai dar um tamanho para o disco mas ele não vai ocupar logo de cara esse tamanho total vamos supor eu vou dar 10 gigabytes aqui para o meu disco para o meu hd só que ele não vai criar um arquivo com com 10 gigabytes logo de cara ele vai aumentando este arquivo esse tamanho de arquivo conforme você vai utilizando ao contrário do tamanho fixo se você criar um disco rígido de 10 gigabytes com tamanho fixo ele já vai criar um arquivo de 10 gigabytes então eu não recomendo recomendo que você escolha aqui dinamicamente alocado e aí para fazer essas instalações 15 gigabytes é mais do que suficiente aí para a gente poder fazer a instalação certinho se você não tiver tudo isso pode colocar uns 10 mas menos que isso eu não recomendo clique aqui em criar aqui você também pode escolher o caminho onde ele vai ser criado você pode mudar esse caminho aqui também no meu caso eu vou deixar aqui porque eu tenho esse espaço aqui nesse caminho então não tem problema aí você dá um criar e aí pronto ela já está criada aqui mas o linux ainda não está instalado ok então antes da gente começar a instalação do linux tem uma coisa muito importante que você tem que fazer que é vir aqui nas configurações da sua máquina e aí você vai vir aqui em pastas compartilhadas isso é muito importante porque para você ter acesso depois lá dentro do linux a todos os stl que estão no seu windows então você vai vir aqui vai dar um caminho aqui de uma pasta qualquer né sei lá você pode escolher aqui no meu caso eu vou escolher aqui o shared folder beleza selecionar pasta aqui você pode dar um nome qualquer eu vou deixar aqui slice para facilitar e você vai clicar aqui em montar automaticamente dá um ok e aí pronto feito isso agora a gente vai instalar então o linux para fazer isso eu clico aqui no botão iniciar e aí ele vai abrir uma janelinha me perguntando aonde que está o disco de instalação do meu sistema operacional e aí lembra que a gente fez a gente baixou então a gente fez o download dessa versão do linux aqui que ele está no formato ponto iso então a gente vai selecionar ele clicar no abrir e dar um iniciar aqui quando você clicar no iniciar não se preocupa porque às vezes ela demora um pouquinho para aparecer pode ser que esteja travado que não tenha funcionado mas aguarda um pouquinho porque é normal ele demora um pouco mesmo para abrir a telinha de instalação do linux e se aparecer essas mensagens aqui de erro não tem problema fica tranquilo que a instalação vai poder continuar então aí você aguarda né carregar a telinha de instalação quando aparecer essa tela você tem a opção de escolher português do brasil aqui porém nos testes que eu fiz aqui escolhendo o português do brasil não ficou legal não deu muito certo então eu aconselho você que deixe a instalação em inglês mesmo isso não vai mudar nada é não vai dificultar porque você não entende inglês fica tranquilo que é só você seguir esse tutorial aqui que vai dar certo então você vai clicar aqui em install aqui você pode escolher o layout do teclado e aqui a mesma coisa se você escolher o português do brasil aqui também vai bugar essa tela então vai ficar difícil então deixa do jeito que está e clica em continue aqui você vai escolher uma instalação normal você vai deixar checado esse aqui de download né das atualizações e tem um checkbox muito importante que você não pode esquecer que é este daqui ó que você vai instalar é softwares de terceiros né para parte gráfica de wi-fi ou seja para todo hardware adicional aí então você já deixa checado isso daqui para que ele possa instalar todos os drivers do seu monitor do seu wi-fi se não você não vai conseguir visualizar o linux em tela cheia você não vai conseguir conectar na internet e aí vai ser problema então já deixa marcado aqui esse checkbox para ele instalar tudo isso aí de forma automática continue aqui você vai deixar essa opção para ele apagar o disco e instalar o linux não se preocupa porque ele não está falando do seu hd físico né o hd que está aí no seu computador na sua casa ele está falando do hd virtual aquele hd que a gente instalou aqui para essa máquina então pode deixar aqui para apagar o disco que não tem problema clique em install now pode ser que ele dê essa mensagem aqui não tem problema você dá um continue aqui ele está pegando a minha região né automaticamente são paulo então se você tiver em outra região você muda aqui continue você vai escolher agora o nome né o seu nome você vai colocar aqui murilo aqui o nome do computador então eu vou colocar aqui pc virtual box e aqui é o nome de usuário não fica colocando alguns nomes muito mirabolantes assim porque depois você vai usar esse nome de usuário e também o password aqui a senha então não fica colocando senhas muito difíceis porque aqui o intuito é somente rodar o slicer para a gente poder fatiar o arquivo então não precisa ficar colocando uma senha gigantesca cheia de números cheia de caracteres especiais porque isso eu te garanto depois lá no lá no final vai te dificultar bastante então aqui no meu caso para facilitar eu vou colocar um dois três quatro cinco seis bem fácil mesmo vou repetir aqui para não me dar nenhum tipo de problema lá na frente eu vou colocar para ele fazer login automaticamente aqui nesta opção e continuar e agora você vai ter que aguardar um pouco a instalação é um pouquinho demorada ela dependendo ainda do tanto de memória que você colocou na sua máquina virtual ela pode ser que ela demora um pouquinho então tenha paciência e aguarde até o final da instalação quando a instalação terminar você vai ver uma mensagem assim dizendo que você precisa reinicializar aí o seu a sua máquina virtual então você pressiona aqui restart now e aguarda mais um pouquinho pronto quando você visualizar essa tela significa que você terminou de instalar o linux fácil né até aqui não tem muito segredo você vai ver essa telinha de boas vindas aqui para fechar ela é só você ir clicando em next 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 e aí done depois e ele vai fechar aqui agora a gente tem um pequeno probleminha que é o seguinte para a gente visualizar isso aqui em tela cheia para facilitar a gente pode pressionar no teclado o control do lado direito a gente tem dois controls no teclado um do lado esquerdo e um do lado direito você vai pressionar o control do lado direito e a tecla f ao mesmo tempo então control f e aí ele vai tentar levar esta janela que do sistema operacional para tela cheia porém você não tem ainda tudo instalado aqui os drivers do monitor tudo certinho então aí a gente tem um truque para ser feito aqui então você vai de novo para sair da do modo tela cheia você se de novo pressiona o control do lado direito f control f e aí ele sai para que a gente consiga visualizar tudo aqui direitinho então a gente vai vir aqui em menu dispositivos e inserir imagem de cd dos adicionais para convidado quando você fizer isso ele vai então pegar todos os drivers do monitor enfim todas as coisas que tem no seu computador atual e vai trazer para dentro do linux não se preocupa ele vai dar uma mensagem assim você pode clicar aqui em um ram para continuar a instalação e lembra que eu falei que não era para ficar colocando senhas muito mirabolantes é justamente por causa disso só para facilitar porque tudo aqui ele vai te pedir para você digitar a senha então no meu caso eu coloquei a senha bem fácil né 1 2 3 4 5 6 e aí eu clico aqui em autenticação beleza ele vai começar a fazer a instalação dos adicionais para convidado na máquina aqui do linux aí você tem que aguardar porque novamente demora um pouquinho né não é algo tão instantâneo e quando a instalação terminar ele vai dar essa mensagem aqui dizendo que só vai ter efeito essa instalação quando este sistema for reiniciado e aí para você pressionar a tecla enter para que essa janela desapareça então é isso que a gente vai fazer agora a gente vai dar um enter aqui e a janela vai sumir ele tá me dando uma mensagem aqui dizendo que precisa atualizar o linux e tudo mais mas a gente não precisa disso agora então eu vou dar um remind me later aqui para ele sumir e olha que bacana lembra aquela pasta que a gente configurou lá no começo ela já tá aparecendo aqui pra mim ó mesmo assim eu vou vir aqui em máquina e vou clicar aqui em reinicializar reiniciar e aí ele vai então reinicializar o linux para que todas as alterações e instalações que eu fiz tenham efeito na minha máquina virtual pronto depois que eu fiz então a reinicialização aqui do sistema eu agora vou testar para ver se o modo tela cheia está funcionando então eu vou segurar o control do lado direito no teclado e pressionar o F e aí olha que beleza agora a gente já consegue ver o linux em tela cheia bom agora a gente vai começar a fazer a instalação do slicer porque como eu te falei ele ainda é uma versão experimental ele ainda não está disponibilizado para você fazer download então você precisa criar o slicer a partir de vários comandos que a gente vai dar aqui no linux agora ele vai criar um executável e a gente vai rodar ele aqui através do linux e para fazer isso a primeira coisa que você tem que fazer é navegar até o repositório da onde estão os arquivos do slicer aí não planar e aí para fazer isso óbvio a gente precisa de um navegador de internet eu vou utilizar o firefox que é o que está disponível aqui para mim no linux quando o firefox abrir você digita então o endereço lá do github né que é onde estão os arquivos aí então é github.com a tem uma questão interessante que eu preciso falar aqui que é o seguinte o teclado lembra que a gente fez a instalação dele no layout americano no layout inglês então por exemplo a tecla barra ela não vai estar exatamente aonde está a tecla barra do nosso teclado você vai ter que dar uma procurada nas teclas do lado aí no meu caso aqui a barra está onde está o ponto e vírgula então onde tem ponto e vírgula aqui no meu teclado eu vou pressionar e ele vai colocar a barra lembrando que esses links aí como eu já mencionei vão estar aí na descrição desse vídeo agora que a gente já abriu esse cara aqui a gente vai ter que executar estes comandos aqui ó a partir daqui ó desta função aqui ó get repository então a partir daqui a gente vai ter que selecionar todas todos esses comandos um a um e colar eles aqui no linux e executá-los um a um eu até peço desculpas vai acabar ficando um pouco repetitivo que eu vou fazer mas eu gosto de colocar comando a comando para você ver qual é o resultado final do comando para ver se deu certo aí na sua casa né para ver se não deu nenhuma mensagem diferente do que deu na minha aqui tem que dar exatamente as mesmas mensagens que você está vendo aqui nesse vídeo se não não vai dar certo então aí pra gente começar a fazer isso daqui aqui embaixo a gente tem o show application nesses botõezinhos aqui a gente vai pressionar eles para abrir a lista de programas que a gente tem instalado aqui a gente precisa de um programa chamado terminal então ele não está aparecendo aqui eu vou clicar nessa bolinha aqui do lado e aí ele está aparecendo aqui ou você pode digitar aqui também para pesquisar então eu vou abrir ele e aí eu vou até arrastar aqui para o lado um pouquinho então eu vou fazer exatamente o que está sendo mandado fazendo essas instruções aqui é eu até falei errado eu disse que a gente deveria começar daqui mas na verdade nós vamos começar daqui onde está escrito linux então aqui tem os pré-requisitos de instalação então eu vou selecionar até o final da linha repare que é um comando bem grande eu vou clicar com o botão direito clicar em copy vir aqui no terminal clicar com o botão direito e clicar em paste e vou dar um enter ele vai me pedir o password né a senha por isso que eu falei lembrando mais uma vez que não é para colocar senhas muito difíceis então 1 2 3 4 5 6 e enter e aí beleza ele vai começar então a fazer a instalação e aqui na verdade ele está me perguntando se eu quero continuar porque ele vai ocupar 703 megabytes aqui não tem problema então eu vou digitar y e vou dar um enter e vou aguardar é como eu falei essa instalação ela acaba demorando um pouquinho então seja paciente e aguarde até o final da instalação bom e quando a instalação dessa primeira linha terminar ela vai ficar aqui nesta última linha que repare que não tem erro não tem nada então o seu deve ficar semelhante ao meu aí se você estiver seguindo exatamente tudo que eu estou fazendo aqui então agora vamos para a segunda linha a mesma coisa ó copiar né com o botão direito paste enter password digita sua senha no caso dá um enter e aguarda uns minutinhos aí até terminar esta instalação também quando terminar então a mesma coisa né repara que a mensagem tem que ficar parecida com essa e agora para a próxima linha a gente vai então fazer o download isso que eu acho muito bacana porque você coloca esse comando aqui de clone e ele já vai acessar o site e já vai baixar todo o conteúdo que está lá automaticamente por uma pasta aqui no linux então mesma coisa copiar colar clica com o botão direito paste enter e aí aguarda uns minutinhos porque ele está fazendo download aqui de todos os arquivos que estão lá no github beleza agora que ele fez o download ele automaticamente criou uma pastinha chamado slicer então a gente vai dar esse comando aqui ó para acessar esta pastinha repara que ele está aqui ó murilo arroba pc virtualbox certo e ele está contigo aqui na frente quando a gente fizer isso a gente entrou na pastinha a gente está dentro da pasta slicer a gente pode até checar né tem um comando para checar aqui se está tudo ok então a gente pode dar um peixe aqui e beleza ó tá checado né ó tá aqui tá atualizado beleza então tá tudo certo agora a gente vai passar para a instalação das bibliotecas do purple é uma linguagem de programação no qual o slicer aí ele foi construído em cima dela então a gente vai passar agora para esta instalação mesma coisa né eu disse que ia ficar um pouco repetitivo aí mas eu gosto de exemplificar para que não haja nenhum tipo de dúvida e claro que lembrando se você ficar com alguma dúvida ou se deu alguma coisa de errado deixe um comentário aí que a gente tenta ver junto aí o que está acontecendo vamos agora então para a próxima linha e novamente dá uma olhada aí para ver se as mensagens está batendo se não tem nenhuma mensagem de erro aparecendo aí na tela copiar colar enter depois que a gente terminou então a instalação aqui das bibliotecas do pearl a gente vai então é criar aqui um diretório né esse comando aqui é para criar esse diretório chamado build depois a gente vai acessar o diretório build e depois a gente vai criar de fato o nosso slicer né a gente vai fabricar a gente vai compilar o nosso slicer para que a gente possa usar a impressão 3d não planar então aqui a mesma coisa não muda nada né sendo bem repetitivo e depois a gente dá um cd para entrar dentro do diretório build ó repare que eu tô na pasta slicer agora eu vou estar dentro da pasta slicer barra build e eu vou dar aqui um cmake para que ele faça então aqui a compilação para esse próximo comando tem uma pegadinha aqui que é o seguinte ó você apenas vai rodar esta linha e aí aqui ela tem uma palavra que você vai ter que trocar ela o peste o slicer source você vai ter que trocar pelo nome da pasta aqui embaixo ele tá te dando um exemplo aqui no caso você tem que trocar pela palavrinha slicer então que a gente vai fazer vai copiar esse cara mesmo editando errado e vai dar um peixe aqui quando você pressionar o enter ele vai falar que não existe esse diretório então que você vai fazer no teclado você vai pressionar a seta para cima e aí ele vai repetir o comando e aí com a seta para a esquerda você vai navegando até chegar aqui neste caminho aqui e aí apaga todo ele e aí você vai ter que colocar um tio e aí no meu caso o tio ele tá onde tá o botão de aspas dupla lembra que o teclado tá trocado né então você vai ter que procurar onde que tá o tio aí no seu teclado no meu caso ele tá onde tá o botão de aspas duplas então beleza coloca tio ponto e vírgula que aí no caso é a barra e aí você vai digitar aqui então slicer e vai dar um enter quando você fizer isso ele vai então exportar aqui essas propriedades para este local aqui e aí você já pode então dá um make que é este último comando aqui se você fez tudo correto até aqui repara que ele vai começar uma porcentagem aqui e aí você tem que esperar chegar no 100% para ele terminar de criar aí as bibliotecas e criar tudo que precisa e se tudo deu certo até aqui você vai ver esta mensagem aqui que ele conseguiu fazer o link né do executável aqui com o slicer beleza quando chegar aqui no 100% tá tudo certo não deu nenhuma mensagem de erro então a gente pode prosseguir e agora a gente precisa então para finalizar a gente precisa dar esse comandinho aqui que é para voltar ao diretório porque o nosso slicer ele foi instalado neste diretório aqui e não neste então a gente vai dar um peixe aqui e aí repara então que ele volta aqui para esta pastinha aqui do slicer e aí sempre que você quiser executar o slicer você vai então efetuar este comandinho aqui lembra sempre que tem que estar nesta pastinha aqui do slicer e aí você vai dar um peixe aqui e quando você der um enter ele vai então processar o nosso slicer e aí vai abrir e agora você já vai estar apto a fazer configurações aí fazer fatiamentos de impressões 3d não planares e aí achou difícil fazer essa instalação me conta aí nos comentários no próximo vídeo eu vou te mostrar como fazer a configuração do slicer para impressão 3d não planar mas antes já deixa o seu like nesse vídeo também deu maior trabalho trazer esses vídeos até você e afinal de contas não custa nada para você né te vejo no próximo vídeo tchau